Música Essa é a minha família Música Essa é a minha família Música Aconteci o por hoje com a lesão E o mundo me joga Música Música Essa é a minha família Música 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 Toda família tem o seu Que o contato era o seu Quando eu tava trabalhando Toda família Música Essa é a minha família Música 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 Música